Música Meu véio, fala pra nós aí, qual que é a tática da... Olha, é 20 minutos pra cavalo doido. Entrar aqui na lateral e liberar o Dendek, ele é atacante do físico. Vamos ver se a gente consegue finalizar mais. Vai lá, meu véio, boa sorte. Você sabe o que é isso aqui? É desespero do extremo. Olha, isso aqui é desespero. Bateu o desespero já pra empatar o jogo. Pô, você vai ter que me derrubar. Mentira, mentira. Esse sem-vergonha quer me derrubar, entende? Deixa ele. A arma secreta do Estrela do Sul vai entrar. Pô, e se você fizer o gol, hein? Se você fizer o gol, vai vir aqui. Eu vou pegar o Hot Dog pra esse CV Boy. Eu tenho Estrela, caralho. Eu tenho Estrela, mano. Mas quantos gols você fez? Não quero saber. Meu time é campeão. Ô, Carlão. Meu time é campeão. Dá um abraço aqui no campeão, por favor. Dá um abraço no campeão. Dá um abraço no campeão. Ô, Carlão. O lance mais marcante do Mazaropi no jogo foi quando ele virou a bunda ali pra tirar a bola. E a bola bateu na bunda dele. Tudo bem, mas eu tirei a bola. Depois foi o contra-ataque, a gente fez um gol. No finalzinho, fizemos outro gol. Tem que ter Estrela. Quem nasceu pra brilhar, vai sempre brilhar. Perfeito.